A Petrobras reduziu o preço de venda do litro do diesel para as distribuidoras em 20 centavos. Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Cláudia Boiunga. Ela traz para a gente os detalhes. Oi Cláudia, bom dia. Bom dia Renata, bom dia a todos. É isso mesmo. A partir de hoje, o preço médio do litro do diesel vendido às distribuidoras pela Petrobras passa de R$ 5,61 para R$ 5,41, uma redução em percentuais de 3,57%. Em julho, a gasolina teve duas quedas seguidas no preço vendido para as distribuidoras. Já o diesel, em seu último reajuste, aumentou, foi quando ele passou para R$ 5,61 o litro. Segundo a nota oficial da Petrobras, a redução é coerente com a prática de preços da estatal, que busca o equilíbrio de seus preços com o mercado global. O diesel comercializado nos postos tem a composição de 90% diesel e 10% de biodiesel. Lembrando que essa redução no preço médio do litro do diesel é nas refinarias. A gente precisa aguardar aí para ver como fica o preço nas bombas vendido para o consumidor. Eu volto com você. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações.